Oi gente, eu sou a Miranda, estou passando por aqui para pedir o seu apoio, está no finzinho do mês, na reta final e o jogo da barba que pede para você aí economizar o dinheirinho do barbeiro o mês inteiro e fazer essa doação para ajudar essa instituição, está valendo, não acabou. Se você não ajudou o mês todo, você pode pegar aí essa reservinha que você tem para o mês de dezembro e junta o dinheirinho da barba aí do mês de dezembro e ainda deposita porque dá tempo, estamos esperando por você. Bom dia, boa tarde, boa noite meu povo, minha pova, e aí tudo bem com vocês por aí? Ah, porque comigo Marquinhos, cara preta e Matilde, voz de luta, tudo bem? Deixa eu virar o cesto para frente, vai. Pronto, vocês aí viradinhos para frente, vocês aqui viradinhos para frente, Oncotô, Oncotô aqui em Móstoles, em Móstoles, aqui na região metropolitana de Madrid. Acabamos aqui, acabamos aqui de fazer uma carguita, lá para a terra da vovó, é, é como sempre, lá para a terra da vovó, numa área, numa área industrial aqui, numa zona industrial aqui, de Móstoles. Aqui é o seguinte, camarada, quando vem aqui pela primeira vez, se o GPS dele não der o caminho direitinho, ele fica mais ou menos meio enrolado dentro da cidade, viu? Primeira vez que eu vim aqui, pelo amor de Deus, aí depois eu fui descobrir um outro caminho, ali tem tipo uma, uma ronda, né, uma roda, como é que fala? Um anel, ali, que contorna aqui a cidade, vem aqui parar aqui nesse centro industrial, então... Ah, bom. Matilde, o guarda-vento? Entre a rotatória e tome a segunda saída. Ela tá me mandando ir direto, ir em frente, mas não é, é aqui à direita, é para sair a primeira saída. Tem que ficar muito esperto. E eu saí lá de casa ontem, né? A hora de ficar ontem, domingo, hoje é a segunda-feira abençoada, dia 30 de novembro de 2020. Mostrar para vocês aonde que eu dormi. Em 300 metros, entrei na rotatória e pegue a terceira saída. Dormi aqui no estacionamento aqui, ó. Cheguei aqui ontem, era 10h20 da noite, tá tudo vazio. Aí estiquei a linguiça aqui. Estiquei a linguiça aqui, mesmo aqui no final, onde é que tá esse último carro aqui, ó? Tá ali a vaga até agora. Tá ali a vaga até agora, até que eu dormi. Ai, Deus, tá bom. E a Matilde continuou mandando eu ir para o lugar que eu não quero ir. É para aqui, Matilde, ó. Ainda bem que já conhece o caminho. Ela tá mandando... Não é a terceira, é a primeira saída, Matilde. Nós não vamos passar dentro da cidade lá e a gente não quer isso. Não queremos passar por dentro da cidade. A A5 já tá ali, já, autoestrada. E são agora 10h53, portuguesas e espanholas, uma hora a mais. 11h53. Positivo operante, meu povo me afoga. O... A... A... Vamos lá. Fiz ali 11 horas e 1 minuto de descanso, uma horinha e um minuto de descanso, cara preta ela vai aí com 14.500 quilos, tá suave. Fiz ali 11 horas e 15 minutos. A cada esquina aqui tem um semáforo nesse pedaço aqui. Temperatura local 12 graus. Olha só, sem vergonha fechou na minha vez. Sempre na minha vez, né, que fecha, né, chegar pra cá por causa daquela obra ali. Ai, Deus. Daqui a 300 metros, entrei na rotatória e tome a terceira saída. Espaço pra dormir que a gente tinha vontade. Tava tudo vazio esse parque aqui também, ó. Tudo vazio. Estacionamento. Entrei na rotatória e pegue a terceira saída. Tome a terceira saída. E vamos que vamos ali. Sentindo terra da vovó, mas antes disso vamos passar ali no... No alçaço, ó, que tá aí a 452 quilômetros para abastecer o nosso cara preta. E também... E também vamos passar lá em Irum pra fazer mais uma carguinha. Positivo e operante? Positivo e operante. Nóstoles ficou no retrovisor e vamos seguir em frente. Pois é, meu povo, minha pau. Estamos aqui já na autovia A1. Aqui vai passar... Passa ali em Burgos, né. E vai pro ali afora. Madre em Burgos. Caramba, deu um sono agora, hein. Deu um soninho agora, hein. Estamos aí bem longe do nosso cliente. Então aí há quatro horas dele ainda, no segundo cliente. Mas como eu disse, nós vamos parar ainda pra abastecer ali. Em Alçaço, a máquina tá longe também. Dá por volta ainda umas três horas, mais ou menos, ainda de viagem. O céu tá assim, tá... As nuvens ralam, né. Fica bonito o céu, né. Acho bonito que vai dar mais. Aqui é terra alta. 1.085 metros de altura. A altitude. Oh, santo Deus. Vamos aqui escorregando por aqui, meus... Minha gente. E hoje aí, né, gente. Dia 30 de novembro. Nossa campanha tá chegando ao fim aí do jogo da barba. Mas oficialmente mesmo, vai ser encerrada pra daqui uma semana ainda, né. Pra fechar a conta. E vocês podem ir ainda fazer aí o... 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 O depósito. Se vocês quiserem ir fazer o depósito, podem fazer. Fiquem à vontade. Podem ficar sem vergonha. Tá aí o número da conta. Beleza, minha gente? E vamos ajudar aí o pessoal lá do Sterlar. É... Uma descida boa aqui agora. Descidão. Ô, ô, Marcão! Foi, Marquinhos. Ô, Marcão. Eu tenho muito tempo que eu não conto uma piada, né. Hehehehe. Ah, eu já sabia. Você tava se coçando aí já, né. Doido pra contar uma piada, né. Então, vai contar uma piadinha ruim pra nós? Olha, vamos lá, né. Vamos contar uma piada aí que os nossos amigos mandam pra nós. Aí a gente conta. Hehehe. Casa velha ali, Marcão. Você que tá doido, motorista. Eita! Vamos lá, mostra esse lugar primeiro aqui, Marcão. Que esse lugar aqui é bonito, né, essa paisagem. Que é bonita pra dar aqui, ó. Bonito mesmo aqui. Muito bonito. Morrubia de la Cuesta. Morrubia de la Cuesta. Média do nosso cara preto, ela vai aí em 32,9 a cada 100 quilômetros. 735,5 litros consumidos. E 1.227 quilômetros rodados. É. 2.227 quilômetros rodados. Já tamo aqui na região de Burgos. Olha a placa ali na Burgos. Tieras del Cine. Cabeza de Castila. Epa! Cabeza de Castila. Você está na região de Partila. Então vamos lá, Marcão, pra primeira piada, né? Não fica enrolando aí, não. Pelo amor de Deus. Epa! Não fica enrolando, não. Você que pediu pra filmar mais um bocado aqui. Que esse lugar é bonito, ué. Não tô estendendo você, não, meu jovem. Não. Eita! Então vamos lá. Vamos lá, meu povo, minha avó. A primeira piadinha aí. Quem é que mandou? Nosso amigo Josinha. Nosso amigo Josinha mandou uma piada. Presta atenção nessa piada. Pelo amor de Deus. E ele mandou pra nós aqui. Você sabe por que os japonês compram a moto e não andam? Por que que os japonês compram a moto e não andam? Sabe não, Marcão? Mas não faça a mínima ideia, Marquinha. Ah, Marcão. É por quê? É por que ele compra a moto e amarra. Ah, meu Deus do céu, pelo amor de Deus. Eu sei de... O japonês compram a moto e não andam. Por quê? Porque ele... E amarra? Ah, meu Deus do céu. Eu vou te falar que eu sei verdade. É com cada uma que parece duas, Marquinha. E amarra. Essa foi boa. Essa não é ruim, não. Essa não é ruim, não. Essa é boa. Ah, meu Deus do céu. Ei, Marcão. Outra aqui, ó. Nosso amigo Rodrigo Alvim. Mano, é um esquilo não, tá? Tá bom. É o Rodrigo Alvim lá do Rio de Janeiro. E ele mandou aqui, ó. Você sabe quem é o rei da horta? O rei da horta é o rei polio. Não. Essa, pelo amor de Deus, hein? Rodrigo, essa é ruim, hein? Essa é ruim. O rei da horta é o rei polio. Tá certo. Ai, ai. Ah, Marcão. Doguinha mandou pra nós aqui. Doguinha, meu tio, né? Meu tio, seu irmão do Douglas Portugal. Canal Douglas Portugal. E mandou aqui, ó. Qual é o melhor prato pra se comer? É o confundo grande. É o que tem um confundo grande. Ah, meu Brasil. Meu Portugal. Tinha que ser, né, Marcão? Não, tinha que ser uma pança daquela lá. O bicho salveu sem comer, uai. É, Marcinha, é isso mesmo. Tá trabalhando demais, pessoal. O homem tá doido. Ai, Jesus. O homem tá doido. Ô, Marcão, nosso amigo aí, Paulo José, mandou outra piada pra nós aí, ó. Ó, tem dois caminhões voando. Tem dois caminhões voando. Um cai e o outro não cai. Por que que o outro não caiu, Marcão? Tem dois caminhões voando. Um caiu e o outro não. Por que que um caiu e o outro não? Rapaz, eu vou lá saber, hein. É porque um caminhão é pipa, Marcão. Por isso que ele não caiu. Milagros. Meu Brasil, meu Portugal. Terrível, terrível essa, hein. Essa é ruim mesmo, hein. Tá doido, motorista. Ai, ai, ai. Acabou, Marquinhos, tem mais Não, Marcão, tem mais um aqui Tem mais um aqui Nosso amigo Finéas Lá do Maringá, mandou pra nós Aqui, ó É um caos, um caos do mineirinho Já vem colocar mineirinho no assunto Aqui, ó Esse porco é trabalho demais, né Tá doido Ó O mineirinho O mineirinho tava com o seu cavalo Na estrada, né, Marcão Aí veio um camarada lá, um granfinho Lá, com o seu carro Carrão lá, né Carrão importado, tal Aí O granfinho com o seu carro Chegou perto do caipira, tava andando a cavalo Aí falou assim pro caipira E aí Meu amigo caipira Aqui meu carro tem quatrocentos cavalos Aqui é quatrocentos cavalos O mineirinho olhou pra ele Ó, que beleza, hein Que beleza O granfinho foi embora Aí quando chegou lá na frente O granfinho foi E aí derrapou com o carro E caiu dentro d'água Dentro do rio, Marcão Coisa, cê vê Dentro do rio Com o carro Ó, o mineirinho chegou com o cavalo Deu, falou assim Pô, tirando onda, né Tirou, aí foi tirar onda com o granfinho lá É, seu moço E os seus cavalos aí Tá com sede, hein A tropa tá com sede Foi tudo pra dentro do rio Tomar água Meu Brasil Meu Portugal Pronto Por hoje chega Por hoje chega de piada ruim, hein Por hoje chega Meu Brasil Meu Portugal É isso aí, pessoal Manda a piada pro Marquinha aí Que o Marquinha encontra a piada Marquinha gosta Marquinha gosta Se vocês souberem aí Daquelas frases aí, ó Inventam frases Inventem frases pra nós aí Tipo É, com cuidado com cautela, né Que eu vou voltar pros braços dela Devagarinho, devagarote Pra não derramar a água do carote Com cuidado com a tensão Pra não andar na contramão E por aí vai Relacionado assim com a estrada Alguma coisa assim Tá bom, pessoal Nós estamos aí com algumas ideias aí Tá bom É isso aí Então Manda aí piada ruim pro Marquinha Pro Marquinha contar as piadas ruim Você está na região de Campinho de Aranda Marquinha gosta É isso aí, Marcão Pessoal Manda piada pra nós É isso aí Autovia A1 13 graus A temperatura local Você está na região de Fontespina Fontespina Aqui o cara preto Daqui no automático Só tá tomando conta aqui do volante Tá indo aqui de boa Tá aqui cravado nos 84 km por hora Aí ele vai ali Tá descendo aqui, né Ele se assegura ali No mais 5 Vai até os 89 Tá aqui no Eco Hall Aproveitando a inércia Eu já fiz uma troca de reboque aqui Nessa área de serviço Aqui, ó Tucanda Assador Última vez que eu passei aqui também Eu parei aqui pra almoçar Foi Exatamente Tucanda Pois é, meu povo Então vamos fazer o seguinte Vamos passar A régua e fechar a conta Nesse vídeo Aqui passando Pela cidade de Lerma É Cidadezinha bonitinha aqui Aqui na cidadezinha de Lerma Lerma Já próximo a Burgos Aqui pela Autoria Del Norte A1 Hoje eu perante Meu povo Minha palma São com imagens Aqui da A1 Aqui passando Da cidade de Lerma Que eu me despeço De vocês Aquele like Com dedão pra cima Pra fortalecer Nossa amizade Cada vez mais Lembre-se Se for beber Não dirija Se for dirigir Não beba E tudo de bom Pra quem acompanha o Marcão Pra quem não acompanha também Beijo no coração De cada um de vocês Fiquem todos Da paz ao Senhor Jesus Cristo Amém E aí Pai 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 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti